E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo porque hoje eu vou amaciar a minha nova mini-moto e não vai ser de qualquer jeito, vai ser no meio da rua. A parte mais legal desse vídeo vai ser a cara do povo, né? Na rua, vendo uma mini-moto passar. Afinal, eu não vou com uma moto grande, eu vou com essa daqui, mano, que é a minha nova mini-moto. Eu acabei de comprar ela, né? Quem viu o vídeo aqui no canal, tá ligado? Olha lá, ela é do tamanho do Jack mais ou menos, mano. Tem até uma saída de escape aqui, ó. Parece uma CBR 600, né? Sei lá, fala aí cachorro, o que cê tá achando dessa nova mini-moto? Top, né? Mano, ela é muito top. Só tem um problema, que em casa se você ligar a mini-moto, o Jack, que é meu cachorro aqui, ele fica muito bravo. Eu não sei porquê, tá ligado? Mas ele fica muito bravo se você for e brincar com a mini-moto dele, tá ligado? Eu acho que ele é meio ciumento. Você tá com ciúme da mini-moto, cara? Só porque ela é pequenininha assim? Hã? Ó, de 0,21. Esse cachorro é louco da cabeça, viu, gente? Vamos abastecer ela aqui? Vou colocar uma gasolina antes de eu sair, porque não pode acabar no meio da rua a gasolina, né? O tempo hoje tá meio cabuloso, tá meio sinistro assim, meio pra chuva, meio pra, sei lá, pra noibrina. E eu acho que é o tempo ideal pra dar uma voltinha de mini-moto, né? Porque daí não esquenta tanto o motor dela. Bom, vamos abastecer aqui? Deixa eu pegar aqui a gasolina, mano. Cadê a gasolina? Aqui, a braba. Abasteceu o negócio. Abri aqui o tampinho. Sai pra lá, Jack! Vamos encher o tanque, galera. Já tá com óleo aqui. Nossa senhora, cara. Eita! Meu Deus do céu, mano. Hum, pingou pro chão aqui. Vai virar um negócio louco, hein? Precisava de um funilzinho, né, mano? Aí, ó. Vamos encher. Ficar bastante. Pra não ter problema, né? Que a bichinha não tá bebendo, hein, galera? Ó, vazou ali pro canto ali, não tem problema. Virou um negócio aqui, velho. Tem gasolina aqui pra todo lado. Mas, agora, ó. Tá esse tanque cheio, hein, velho? Tá abastecida. Agora eu quero ver pra ligar, mano. Pra ligar, que é o cross, mano. Tem que ligar essa chavinha aqui. Beleza. Gira aqui a chave dela. Tem que pegar e abrir aqui, ó. Essa torneirinha. Tem uma torneirinha bem ali. Não sei se vocês estão vendo ali, ó. Uma torneirinha branca. Aí, ó. Acho que agora vocês estão, né? Aquela aviata. Então, tem que fechar ela pra cima. E agora, né, Jack? É a hora de dar partida. Vê se o trem vai ligar aqui. Não sei se vai querer ligar. Vamos, moço. Aê, pacada. Vai ver, hein? Sai, Jack. Deixa eu ver a minha moto, mano. Então, é o seguinte. Vamos sair com ela. E nós temos que amaciar o motor dela. Então, vamos dar uma volta. Eu falei que o cachorro ficava bravo, né? E a pessoa, sai, cachorro. Não esquece. Escreve no canal pra gente. Ó, 13 milhões de inscritos. Bora. Sai, cachorro. Tá retinho. Aê, rapaziada. Vamos começar o rolê? Vamos começar o rolêzão? Ó, a mini moto meio da rua fumaceira que tá saindo, mano. Mano, tem que amaciar ela. O problema é que não tá cabendo muito bem eu aqui nesses bancos, mano. Tá me esmagando aqui, tá ligado? O banco, mano. Vixe Maria, ó o carro. Agora, como que eu dou seta pro carro? Calma aí, carro. Vou virar aqui, ó. Ó, mano. Vai amaciar no meio da rua, velho. Ninguém vai entender nada. Ninguém tá entendendo nada já, tá ligado? Não é normal, né? Não é qualquer dia que você vê um cara passando assim, ó. Com uma mini moto dessa aqui no meio da rua, né, mano? Tá ligado? Não é todo dia que você para na faixa por uma Mercedes de mini moto, tá ligado? Então pega aí, ó. Vixe! Moleque, você aqui não vai longe, hein? Olha lá. Ainda vai desbravando tudo. E amaciando o motor da motinha, hein? E amaciando ainda, hein? Ixi! Nossa senhora, mano. Ainda vai amaciando o motor da motinha ainda. Ainda vai amaciando o motor. Você é louco. Vai aí, ó. Pegar até o corredorzinho. O mano ali passou, deu uma risadinha. Mano, os povo acham engraçado, velho. A cara do... A cara do pessoal. Tá aí, vamos ver aqui. Ih! Beleza! Fala, por que que é louco da cabeça? Por que será, né, mano? Onde que nós estamos indo com a mini moto, tio? Meu Deus do céu, mano. Pô, ninguém entende nada, velho. Ninguém entende nada aqui, hein? Opa! Ninguém entende nada, galera. Ninguém entende nada. Quem olha... Olha de novo pra ver se é o que viu mesmo, tá ligado? Nossa senhora, mano. Ai, ai, ai. Mano, amaciando a mini moto aqui, ó. Ó, ó. Pega a lentinha dela, ó. Ó a lentinha dela chegando aqui, mano. Ó. Para até na faixa, filho. Para até na faixa. Para até na faixa o negócio. Meu Deus. Olha lá. Será que vai subir? Ó, subiu, filho. Vai achando que não sobe. Vai achando que não sobe, galera. O negócio sobe, mano. O negócio vai embora, mano. E a fumaceira comendo solto, mano. Fumaceirão saindo. Aí, ó. Quero ver não subir, filho. Faz até a rotatória aqui, mano. Faz até a rotatória aqui com ela, mano. Aí, ó. Ixi, maria. E agora? E agora? E agora? E agora? Depois dessa Hilux aqui com a mini moto? Então vamos. Aí, ó. Pega. Pega. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Mano do céu. Que brisa, doido. Que brisa, tio. Olha só. E nós indo. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. Aí, mano. Passar na frente do shopping ali agora. Na frente do shopping vai causar, hein, mano. Na frente do shopping vai causar demais. Ainda bem aqui, ó. Na descida. Ainda tem que ir na reduzida mesmo. Eu não posso correr muito com ela, tá ligado? Porque ela tá amaciando ainda. Mas aí, ó. Moto mini vlog. Moto mini vlog tá pega. Passei num buraco ali. Quase que eu pulo pro lado aqui. Vamos acelerar um pouquinho. Nossa senhora. Mano, se começar a chover, dá ruim, hein, velho. Se começar a chover, dá ruim aqui. Se começar a chover, móia tudo, moleque. Ai, ai, ai. Aí, ó. O cara tá ali, ó. Vamos parar na faixa. Aí, ó. Vamos parar na faixa. Aí, todo mundo. Isso aí. Parar na faixa. Tiozinho com a máscara de oncinha. É nóis. Acelerando aqui, ó. Aí, ó. Mano, quer ver? Será que ela vai aguentar voltar embora pra casa com essa gasolina, mano? Ou não vai ter que resgatar ela no carro? Não sei não, hein. Quer ver? Vamos subir nessa aqui, ó. Meu Deus do céu. Aqui vem um povo apressado de carro de moto e eu aqui de mini moto. Ninguém entende nada, hein, mano. Ninguém entende nada aqui no negócio, hein. Ninguém entende nada. Mini moto. Tá roncando forte aqui, galera. Mini moto já tá roncando forte. Aí, passou no buraco, o negócio pula tudo, mano. Cê é louco? E a gasolina? Como será que tá, né, mano? Será que tá indo bem de gasolina? Deixa eu dar uma paradinha aqui pra ver a gasolina. Vou ver a gasolina aqui rapidinho. Deixa eu só dar uma olhada. Vamos ver. Vamos ver. Olha, galera. Até que tem bastantinho, mano. Tem bastantinho. Bom, vamos continuar o rolê? Tem gasolina. Tá filé. Aí, ó. Só meter marcha. Ih! Mano, é muito da hora andar nisso aqui. Cês não têm noção, velho. Cês não têm noção. Essa aqui é muito louca de andar com um prato com a outra. Porque essa aqui é mais fácil. Aquela outra guidão é grandão e acaba batendo no joelho, tá ligado? E aqui não, mano. Aqui cê vai embora, mano. Cê vai embora, tá ligado? Cê buga tudo aqui de mini moto. Isso aqui rouba a cena, hein, mano. Isso aqui pra ir na porta da balada. É que tá tendo quarentena. Se não, eu ia. Ah, se eu não ia, hein, galera. Já pensou ir pra balada de mini moto, mano? Chega lá como? Chega na balada lá de mini moto, estralando. Hã? Vamos acelerar aqui, ó, que a gente já cortou até o trânsito. Opa, 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 opa. Eita, pega. Aí, moleque, ó. Ixi. Quem me viu mentiu, hein? Quem ouviu a verdade. Será que tá vindo o carro? Vou no corredor. Vou no corredor. Ó o corredor. Ó o corredor. Pega. Pega aí o corredorzinho. Ai, moleque. Ai, moleque. Corredor de mini moto, galera. Mano do céu. Aí eu tirei onda, hein. Ai, eu tirei uma onda aqui nessa mini moto. Você é louco? Olha o jeito que o negócio vai, mano. O negócio, tipo assim, vai embora. Mano. Que da hora, velho. Que da hora. Vou acelerar. Vou acelerar. Acelera, filho. Olha aí. Vai, mini moto. Você consegue. Vai, mini moto. Vai tá maciando esse motor. Esse motor vai ficar bom. Esse motor vai ficar bom. Não vou acelerar no talo aqui na subida. Pra ela ir aguentando. Tá ligado? Ó, mas se dá bom, ela vem mesmo, mano. Ela vem mesmo. Faltou uma marcha aqui, tá ligado? Adrenalina. Vamos cortar aqui, ó. Se não quiser, não pode cortar até aqui. De mini moto, não é zica, mano. Não é zica. Calma aí, tia. Calma aí. Calma aí. Eita, pega. Eita, pega. Cortar aqui? Não, não. Corta lá na frente. Lá na frente. Aqui, ó. Corta aqui, ó. O bom da mini moto é isso, né, mano? É pequenininha. Parece um brinquedinho, velho. Parece um brinquedinho. Agora eu quero ver pra me passar naquela rotatória ali, mano. Aquela rotatória ali vai ser complicada de passar, hein, mano? Aqui é uma rotatória bem movimentada. E nós vindo aqui, ó, bem na maciota, tá ligado? Bem na maciotinha, bem de boa. Então a moto passou por nós. O cara não entende nada. O cara falou, oxi. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Aí, ó. Aqui nós já passou até a rotatória, mano. Agora a preferência é da mini moto, gente. Na rotatória, hein? Preferência é da mini moto aí na rotatória, hein? Aí, ó. Aí, mano. Vixe. Moleque do céu. Cê é doido. Aí, o negócio tá acelerando. Tá acelerando. Meu medo é estragar só, mano. Meu medo é só estragar, mano. Mano, o pessoal tá olhando na rua, velho. O povo tá meio sem entender assim, tá ligado? Tá tipo assim, mano. Como assim, né, velho? Como assim, tá ligado? Porque, mano, ver uma mini moto dessas passando, mano, é surreal, tá ligado? É surreal. A cara do pessoal na rua. A cara do pessoal na rua. É muito engraçado, tá ligado? A cara do pessoal é muito engraçado. Mano, eu casco o bico aqui. E dá vergonha, porque você fica tão pequenininho nela. Mas, mano, eu tô sentindo o drama dela aqui. Eu acho que dá pra nós, mano, ir longe com isso aqui, velho. Isso aqui dá pra ir longe, velho. Dá pra ir longe com essa mini moto. Aí, tiozinho, vai, acelera. Acelera, tiozinho. Aí tá a mini moto fuçada, fi. 2020, essa aqui. Tô pensando em personalizar ela. Vou deixar igual a S1000. Aí. Aí sim, hein? Aí sim, né? Pega e dá um rolê. Vamos dar uma paradinha aqui rapidão, mano? Parar aqui rapidinho aqui. Quero ver aqui onde que o pessoal tá com o carro, mano. Mano, acho que ele não conseguiu acompanhar a mini moto, não. Alô? Fez amizade ali já? Tá ligado? Mano, mini moto, né? O negócio tá bruto aqui, hein, galera? Tá num barulheira, mano? Um barulho de... Barulho de fumaça batida com coisa, mano? Tipo assim, tá surreal. Vamos dar uma paradinha aqui, mano? Que eu tenho certeza que esse já tá pra chegar, mano. Esse tá pra chegar aqui no ponto de resgate, tá ligado? Será que não passa nenhuma mina aqui, igual aquele dia, mano? Vai fazer um testezinho das interesseiras aqui, assim, ó. O que vocês acham? Pensou, mano? Pensou? Vixe Maria. Acho que inauguração melhor que essa pra mini moto na rua não tem, né? Porque agora sim a bichinha roletou, hein? Mas foi longe e voltou com ela, mano. Eu acho que eu dei, tipo assim, uns 4km com ela, eu acho. Deu pra rodar bem. Vamos ver a gasolina aqui, o jeito que tá. Vamos abrir aqui o tanque. Ó. Abriu o tanque. Mano, tem gasolina pra caramba ainda, pelo jeito, velho. Acho que dá pra rodar. Faz um tempo ainda, hein? Tem que filmá-la de baixo? Porque senão, mano, ela ficou muito pequena. Pra ela ficar grande é assim. E pra ela ficar pequena, é só filmá-la na realidade. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse rolê de mini moto. E comenta aqui também algum lugar que você gostaria de ver eu indo com a minha mini moto. Eu vou ficar de olho aí nos comentários, então comenta aqui. E não esquece de me seguir lá no Instagram também, que é Mike Moraes, tá aparecendo aqui em cima. Beleza? Bom, eu venho nessa. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí